Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos então, a sugestão dos comentários foi sobre o Everson Zoi que está atualmente com 11.900.000 inscritos. Lembrando que esse é o primeiro canal dele, ele tem o segundo canal aqui, o Zóio do Dia. Qualquer hora a gente já grava esse vídeo também. O vídeo mais recente foi postado ontem. 297.000 views. Cheirando o álcool em gel, desafio. É o título desse vídeo. Já o primeiro vídeo foi em dezembro de 2014. Mais de 19 milhões de views. Colocando a mão no formigueiro, desafio. É o título do vídeo mais assistido até o momento. Muita visualização, 19 milhões. Já o primeiro vídeo está com 349.000 visualizações. Meus primos, ninguém dorme. É o título do vídeo. Algumas informações do canal então. São 408 vídeos carregados até o momento. 11.900.000 inscritos. Total de views aí passa de 801 milhões de views. O país é o Brasil. O conteúdo fala sobre pessoas. Canal criado em 26 de março de 2009. Ocupa a posição 37 no ranking brasileiro. Mas chega de enrolação. Vamos ao que vocês querem saber. Quanto ganha Everson Zóio? Os valores variam então entre 2.800 até 44.800 dólares por mês. É uma variação grande, mas lembrando que depende do valor do CPM do canal que somente o Zóio pode dizer pra gente. Valores convertidos aí para reais. 14.643 reais. Podendo chegar até 234.000 reais por mês. E aí seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos estimados aí no canal? 14.643 reais por mês. Deixem nos comentários o que vocês fariam com esse valor. Mais de 14.000 reais. O que vocês fariam? Eu quero saber. Então comente ali embaixo quais seriam as coisas que vocês fariam ganhando mais de 14.000 reais por mês. E aí seus curiosos. Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.